Encontra a minha devoção, Deus doe meu coração Consagra a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Encontra a teu nome, pra dar-me e defender-me Como filho e propriedade de vossa, amém Como filho e propriedade de vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso direito de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Chega de graça Senhor Deus Benditações vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria Senhor Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas aceitei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Vim de Santo Espírito e do céu Mandar luminoso raio Firceu do 344 Vim de Pai Vim de Pai O amor, o amor de Jesus Luz dos corações Luz dos corações A nós descei divina luz A nós que se divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor E enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consoação Por Cristo Senhor nosso Pai nosso que está E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Então a porta desse lado já está fechada Porque pela porta do outro lado Nós vamos daqui a pouco saindo E com isso os festeiros Os capitães de mastro Encerram a parte litúrgica A parte celebrativa A parte religiosa Da festa Pois claro Logo mais A noite Mais tarde Encerram também todas as outras Atividades da festa Mas aqui nós queremos Ainda uma vez Contemplar Este império Diante do qual estivemos durante Nove dias Foi muito bom Aqui olhando Para este altar Olhando para esta coroa do divino Olhando para este setor Olhando para esta ornamentação Para estas bandeiras E de modo especial No centro A figura do divino Espírito Santo Aqui nós Recolhemos Tantos pedidos Tantas intenções E apresentamos Ao divino Espírito Santo A Santíssima Trindade E daqui nós recebemos também Graças Bênçãos Conforto Os dons enfim Que nós tanto pedimos Por isso Nós dizemos Neste momento Obrigado Deus Espírito Santo Por vosso amor Derramado sobre todos nós Neste dia Nestes dias E de modo especial Hoje Em que Toda a face da terra Se renova Como Outrora No dia De Pentecostes Em que vós Derramaste sobre a igreja Que nascia Todos os vossos Dons Amém Amém Divino Espírito Santo Guiai nosso caminho Na fé e na unidade Divino Espírito Santo Guiai nosso caminho Na fé e na unidade Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Viva Divino Espírito Santo Amém Mais uma vez Queremos agradecer a todos Dizer que no início Dessa festa Nós queríamos que ela transcorresse Que fosse linda Que transcorresse com muita paz E alegria E graças a Deus Assim foi feito Muito obrigada a todos Que participaram A todos os devotos Que estejamos juntos No próximo ano Ajudando os próximos festeiros A fazer ainda mais Na festa do ano Pedimos Bom, todos já saíram Agora você também fecha a porta E nós vamos cerrar as cortinas Os devotos do divino Vamos abriu Vamos abriço Vamos abriço Vamos abriço Vamos abriço a quem tem sede, dando pão a quem tem fome, aia, a bandeira acredita que a semente seja tanta, que esta mesa seja farta, que esta casa esteja santa, aia, que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva, ai, ai, assim como os três resmados, que seguiu a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias, ai, ai, no estandarte vai escrito, que ele voltará de novo, e o rei será bendito, ele nascerá do povo, ai, ai, viva o divino Espírito Santo, viva o divino Espírito Santo, viva o divino Espírito Santo, pedimos a todos que aguardem a saída do bispo e dos festeiros, que vamos fazer a descida do mastro. Ela tem seu coração, e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas 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 do teu coração, e deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas 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 do céu entrar. Depois da descida do mastro, pedimos ao bispo, oferecer os que ir até ao outro mastro para a aviança deles. Abre bem as portas do céu entrar. Isso. Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! O Divino Espírito Santo! Viva 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 o Divino Espírito Santo! consagrado ai meu Deus minha alça é consagrado ai meu Deus de gencer nasceu a lar da mara nasceu a flor ai meu Deus da mara nasceu a flor ai e da flor nasceu a flor e da flor nasceu a maria de maria eu salvador ai meu Deus de maria eu salvador divino espirito santo que vai o nosso caminho na fé e na unidade viva o divino espirito santo viva viva o divino espirito santo viva viva o divino espirito santo viva viva o divino viva o divino Que o Senhor esteja convosco, e a Deus esteja convosco. Que a bênção nos Deus sofre, e a Deus do Pai, e o Espírito Santo, e a Deus do Espírito Santo. Obrigado. Bom dia. 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 Obrigado.